E aí pessoal, o vento soprou, a mão case chegou. Com tamanha velocidade vocês quase não me viram. Hoje estou aqui para ser ninja no Minecraft. Eu e o meu irmão gêmeo, Bikaku, Bikaku. Você é de que vila, hein? Por acaso. Venha, venha me fritar, minha filha. Sou da filha da folha, tá pensando o que? Você é da filha da folha. Sou da neva, puxa sua katana, puxa. Mas é assim então? É. Vai brincar então? A vida da folha é superior. Que puxa e na junta. A gente se matou. Matou, acho que é isso, né? É isso, né? Então vai ficando por aqui. Hoje estamos eu e meu Kinkaku, Kinkaku, treinando para ser grandes ninjas. E salvar o universo de todos os maus. Primeira fase do ninja. Fazer pra cura, venha, vamos. É o básico de qualquer ninja. É o básico de qualquer ninja. Se o ninja não faz pra cura, ele é reprovado. Ele é reprovado. Como é que eu volto? O ninja é reprovado, entendeu? Como é que o ninja é volta? É, você não é tão do ninja quanto eu. Sabe por que o ninja, de verdade, quando cai no reprovado? Porque ele tem chacra e sobe as paredes, meu amor, igual eu fiz agora. Você nem viu. Botei chacra no pé e subi, você nem percebeu. Vamos ver o dois de como ser o ninja. Qual a primeira lição para ser um ninja, Maples? Fale pra mim. Obviamente, proteger sua vida, né, por favor. Ai, ele é muito ruim. Porcarinha! Tem que andar na corda da baba, meu amor. Sabe uma coisa que o ninja tem que ser? Tem que ser furtivo, não sei. Ele tem que ser furtivo, ele tem que andar na corda da baba. E agora? O ninja sabe o que faz, né, maples? Ah, é mesmo, é? Hum, entendi. Então é assim que se faz, né? Muito bem. É, é assim mesmo. Porque aqui eu sou sensei, você é o aluno, né, maples? Por favor. E é mesmo, é? Qual que é o primeiro jutsu que vai me ensinar como falar bosta? Ah, isso aí você já sabe, aprendeu há muito tempo esse. Isso aí você aprendeu há muito tempo. Kage bosta no jutsu! Isso aí você já sabe, vou ensinar o melhor, vem cá. Lição número três de como ser um ninja é saber andar no bambu. Pular no bambu, aquela piada você não vai fazer não, Larrinho. Você sabe pular no bambu? Ele sabe não, eita que ele… Eita, eu também não sei pular no bambu, não. Por que que eu não… Eu não sei andar no bambu também, ó. Ó a destreza… Ô merda. Porcaria, essa fase do ninja aqui, eu não aprendi, não, na minha… Não tinha… O meu sensei não me ensinou a pular no bambu, não, gente. Na academia que eu ia estudar antes isso aqui, não, na academia ninja da folha. Porcaria! Que ódio! Calma, calma, vamos com calma, calma, vamos coletar chácara. Ó, primeiro, concentra o chakra no seu interior, pra você não emanar nenhum tipo de desvio. E você pula, concentra, pula, concentra, pula, concentra, pula, concentra, pula. Minha vez, minha vez. Ui! Eu emanei meu chakra, estou pronta. Pula, concentra. Se você mandou, você já aprendeu. Pula, concentra. Pula, concentra. Pula, concentra. Pula, concentra. Não, tá só concentrar o chakra de novo. Exatamente. Pula, concentra. Pula! Oh, porcaria! Calma, vou ser deslitaque pra você, tá tudo bem. Calma, eu tô pulando aqui no bambu, com licença. É isso aí. Dá licença. Deixa eu fazer meu pulo aqui no bambu. Dá licença. Tem espaço pra dor no bambu. Não tem espaço. Ô, merda, esse bambu aí. Tá complicado ser bambu, viu? Queria passar tudo na pressa, como um ninja veloz. Você não é. Ai, ô, merda. Sou relâmpago azul, meu bambu, por favor, né? Que relâmpago azul? Ah, não, fiz errado. Era pra fazer um pulo correio. Peraí, essa é a terceira fase e a gente tá sofrendo. Tá vendo, né, o sofrimento? Você tá vendo, né? Nós não nascemos para ser ninjas! Cara, eu lembro quando eu fazia live de duas horas fazendo parkour, gente. Duas horas fazendo parkour. O que aconteceu comigo? Eu tô velha, tô caquete, tô de cabelo branco já. Mas isso não é qualquer parkour, meu amor. É ninja, isso é parkour de ninja. Você tem razão, peraí. Dá licença, ô, Kikaku. Ai, passei. Ninja de verdade passa fácil. Ai, é verdade. Eu entrei aonde aqui? Você nem viu. Eu sou tão rápida no meu parkour que você nem viu. Hum, pise, pise. Eu sou tão veloz que ele nem viu. Um ninja sabe subir nas trepadeiras. Um ninja de verdade, ele sobe nas trepadeiras. Um ninja de verdade, que eu vou ficar chácara e ficar vivo. Ai, desgraça. Eu tenho que pular ali na esquerda. Tá complicado. Ai, tá complicado, tá complicadíssimo. Não caia, não caia, não caia, não caia. Calma, devemos concentrar o nosso chakra. Peraí. Puxi. Eu tô voltando, bicho, eu sou burra. Ai, peraí, peraí, peraí que eu tô indo, calma lá. Estou chegando, subindo na trepadeira, fale pra mim. Tem um pulo aqui que eu tô achando que é meio de uma versão mais avançada, assim, da nossa realidade. Fique quieto, fique quieto. É porque você não sabe, você não é um ninja de verdade. Então faz aí, ninja. Deixa, deixa que a ninja de verdade vai fazer um pulo. Calma que primeiro de tudo instalamos os dedos. Hum, hum, tá. Não tem o dedo de... A Hokage, a Hokage, a Hokage, a Hokage, a Hokage. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, a Hokage, ó. Pronto, adorei, viu? Adorei esse lamento, minha filha. Vem, a Hokage, eu vou mostrar como se faz. Primeiramente. Por favor, por favor, mostre pra mim como é que se faz, então, gostosão. Assim. O ninja de verdade. Passei, tá? Passei também, tá? Passei. Ah, uma vila merda nenhuma. Pronto, passamos nível 3 aqui de como ser o ninja. Vamos para o ensinamento nível 4 de como ser o ninja, ok? Uhum. Me acatando aqui pra você. Aqui pra você. Nível 4, nós precisamos fazer isso com velocidade. O ninja de verdade nem para quando... Ai. O ninja de verdade nem para quando ele faz isso aqui. Ele tá correndo das fugas da missão, ele nem pode parar. Exatamente, o ninja... Oh, desgraça! O ninja de verdade nem para quando faz esse pacu. O ninja de verdade nem para quando faz esse pacu aqui. Ele sente... Os pés flutuam enquanto ele faz isso aqui, entendeu? Os pés do verdadeiro ninja... Olha, ele desviando como ninja. Do socão. Do socão, ele não desvia. Voltando, esse está... Do socão, ele desvia. Seguindo a vida aqui agora, né? O próximo é... Ai, meu Deus do céu. Eita, aquele não é bom mesmo. Critica, critica os ninjas. Critica os ninjas. Ah, fica quieto, meu amor. Ah, essa é só a vilinha, é a fuleira. Sai do início. Vamos juntar chácara. Juntar o meu chácara. O que é isso? Tá pelado? Oi, minha roupa de ninja. Pera aí. Pronto, juntei chácara. Tá ótimo, vambora. Ô, merda! Tá péssimo. Tá ótimo, tá péssimo. Aê, porque é por aqui o caminho de um ninja. É porque você tá seguindo o caminho das trevas. O caminho da luz. Rafa, merda. Aqui o caminho das trevas. Olha, vai, vai, graças a Deus. Olha, o caminho das trevas aqui, ó. Ó, ó. Se liga, hein? Seu filho é uma cachorra! E perto do final estamos. Para grandes ninjas. Ninjas sabem pular no slime, tu sabe? Põe, acertei. Com certeza. Eita, eita. Quita a fase. Estamos na metade do caminho ninja, ok? A gente tá quase o ninja completo. Estamos quase o ninja completo. Não extremamente, mas quase lá. Com licença, hein? É porque é fácil. O bambu. O bambu nós treinamos. Treinamos o bambu. Isso. Treinamos a trepadeira. E não treinamos a luta! Pode vir. Pode vir. Ninja nada! Meu Deus, é o ninja renegado! Sai daqui! Ai, acabei com ele. Acabei com ele. Ai, muito fácil essa fase. Você é um desgraçado. E aqui vamos nós para o nível 6 de como ser um ninja. Ai, meu Deus. Nunca subi em árvores. É porque eu sou cocôs bins. Eu nunca subi em árvores. É a minha primeira experiência subindo em cocôs bins. Eu estou me sentindo indo bem. Eu sinto que eu tenho o poder do ninja emanando. Você tá com te acabelecendo essas árvores. Ave Maria. Ave Maria mesmo. Ave Maria? Gente, como é que vai fazer isso? Ui, porcaria. Vai tá ruim, viu? É óbvio que eu sei o que o ninja faz, Mucás. Como é que você não sabe? A gente vai direto, meu amor. É, direto. Direto também. Ô, porcaria! Eu teria sido morto. Era uma pessoa do ninja há muito tempo. Então vai você, gostosona. Ai! Eu posso? Você não perde. Arrasou. Arrasou demais, hein? É óbvio que aqui a gente só errou. Calma aí. Estou tendo pensamentos do ninja. O ninja antigo me mostrou uma técnica que você não vai acreditar. Meu Deus, meu Deus, que poderosa. Uau, essa aqui eu tive que usar todo o meu chakra. Acho que eu tô até perdendo minha energia. Minha energia tá indo embora. Estou ficando sem energia. Gastei tudo para com isto, com o chakra. Jutsu, muito poderoso. Vamos embora. Isso, Jutsu, extremamente poderoso, meu querido. Eita, calma aí. Você pula aqui no... Eita, eita, eita! Ok, a shuriken acerta, hein? Hum, tá igual a Tentém, menino. Viu só? Muito feio, tá com a miridinha. Ai, tô preso. Cada um que lua tinha a sua luta. É mesmo assim, é? É mesmo assim, é? Leva-se. Eita, que isso vai dar ruim, hein? Acaso que o ninja é renegado. Os ninjos renegados, estamos aqui. Vamos destruir todos eles, no caso. Toma um tapa. Toma um tapa na mão. O soco da Sakura. O soco da Tsunade. Tome. Ele sai igual louco. E você... Eita, ele revidou. Ele revidou. Que ele revidou, menino. Ele revidou. Está pronto para o penúltimo estágio do ninja. Andando pela corda bamba. Correndo pela corda bamba. Pulando na corda bamba. Rodopiando na corda bamba. Pulando mais ainda. Isso aqui é ninja, meu amor. Pulando mais na corda bamba ainda. Aqui, a corda bamba. Pula pra cá. E em seguida, nós temos... Akatsuki. Ah, acaba com ele. Vai lá, vai lá. Vai você, vai você. Sai, Akatsuki. Ele acabou contigo. Ah, eu podia ter feito isso aqui, o tempo todo. Deslizei no mel e aí a gente... Estamos no último nível para ser um ninja. O último ninja de todos. O último nível de ninja. Nível 9. Pisa aí pra mim. Esse mapa não é assim. Eita, você deu o dom de pisar no chão. Bom, esse foi o ensinamento de ser um ninja. E aí a gente vai para o último de todos. La Grande Arena do Ninja. Você está pronto para La Grande Arena? Eu treinei muito para esse dia. É o último dia. Essa é a prova. Acaba com ele. Sai. Eu vou virar o chunin, nem que um segundo acabe, meu filho. Sai, minha rei. Como é que acabou mesmo? Pera aí, você botou no hard? Foi. Pera aí, que agora a prova chunin tem que ser... Tem que ser assim. Gente, agora sim. A prova chunin está certa. Agora sim. A prova chunin está certa. Acaba com ela, no caso. Acaba com o zinja, no caso. Eu vou ser o melhor que dessa prova. Eu vou virar Hokage. Sai. Quem virou Hokage fui eu. Bom, pessoal. Deixe seu like pela Grande Ninja que sou. Se você tiver gostado desse vídeo, deixe muito like pela Grande e Única Ninja que sobrou neste maricré. O canal do Bugazor estará aqui na descrição. Ele ainda está em treinamento. O dia, quem sabe, ele vira um ninja. Deixe o seu like e o seu comentário. Se inscreva no canal se não for inscrito. Até o próximo vídeo. Como que é shawin em japonês? Sayonara. Sayonara.